Primeira coisa, se preocupa com o CPA, custo por aquisição. Então quanto te custou aquela venda? Certo, meu CPA tá R$50,00. Antes de subir uma campanha, já tem isso definido. Qual que é o teu custo-alvo? Por quanto eu posso pagar pra trazer um cliente pro meu produto? Qual que é o meu objetivo? Ah, vai ser R$30,00? Show, então agora já tem um ponto de partida de análise. Se passar disso, tem alguma coisa errada. Se tá abaixo disso, tem alguma coisa muito boa. E aí tu começa a analisar. CPA, próxima métrica vai ser justamente adições de informação de pagamento. Outra métrica que tu vai ter que analisar vai ser initiate checkout. Adições ao carrinho e page view. Como que eu faço essa relação de forma mais prática? Isso são métricas primárias, tá gente? As métricas primárias eu vou analisar a partir do momento que a pessoa já entrou na minha loja. E as métricas secundárias são o que acontece antes de ela entrar. Então ela entrou na minha loja que eu vou analisar quantas pessoas entraram. Entrou 100 pessoas na minha loja. Qual que é o próximo passo? Analisar quantas delas foram pro checkout. E qual que é a métrica que eu avalio? Geralmente, a minha taxa de checkout versus visualização de página precisa estar entre 8% a 10%. E qual que é a métrica que eu uso? Ap ceremony?